Certo, agora dá pra parar de mexer, só, por favor, porque eu estava jogando esse jogo livremente Não vou mostrar tutorial, né, tem tutorial, mas não vou mostrar Então vamos começar aqui Agora que tem cantozinho Ok, esse cantozinho eu vou ouvir, não falo nada Nesse modo, então bora festa Consegui fazer aqui muito festa Daqui Vocês viram que ali é do Maidão, né Pois é, esse jogo é um troll É um dos vezes troll que o sonho Esse aqui é o melhor jogo do sonho que eu já vi Pra quem gosta de velocidade, esse é o próprio jogo Quem gosta de velocidade, quem gosta de sonho, que no caso é eu Eu gosto de muita velocidade, esse jogo é pra... é muita velocidade mesmo Velocidade Os sprays estão tudo bem recortado Tudo, sabe tudo? É tudo bem recortado, olha O PNG é absurdo aqui? Não Só dez minutinhos aqui eu vou cortar o vídeo pra não chegar pra essa parte Pronto, galerota, passei aqui, vou por essa parte... não vou por essa parte aqui não, quer dizer Vou partir pra frente Oi, Sonic, eu estou de novo na Green Hill, né? Eu estava... O que está acontecendo? Uou! O que que está acontecendo? Bom, eu e o Sonic estava procurando saber mais sobre a Phantom Rube E a gente entrou ela e... acabamos indo pra cá Bom, eu vou dar uma olhada na Green Hill e vocês ficam aqui, beleza? Vamos lá! O Sonic clássico também foi... Vamos lá! 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 Não vai só olhar no... Vai olhar em frente Vai olhar! Vai olhar! Oh, no! Ow! He's locked! Oh, no! 1, 2, 3, 4! Eu acho que eu vou sofrer um pouquinho Gente, eu só despausei a gravação aqui pra falar pra vocês que eu tô morrendo aqui muito Eu não estou brincando não Aqui ó Ó, é o que eu tinha que fazer Se eu morrer, eu sei que eu vou passar Cadê? 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 O que? Não briga! O doutor roubou o tínico! Bora! Nossa senhora! 10 danos pra matar ele! Não faço, olha! Ele nem mexe a bolota! Olha! Eu faço matar ele! Também dei dano! Posso até ficar na bola dele! Quer dizer, quando ele tá se mexendo, eu não posso! Enfim, vou cortar isso aqui! Pronto galera! Uhuuu! Quem não gosta de mim, tanto faz, né? Nem dá pra saber, né? Nem dá pra saber! Lá vem um Sonic clássico! Vamos lá! Bora logo! Tô passando! Tô cobrando! Ai ai! No arco 2 vai ser uma porcaria passar, né? É! Vai ser uma porcaria! Como que eu posso ir rápido? Rápido! Rápido! Ai, cara! É! Que isso é um Sonic moderno! Ai ai! Vai ser um sofrimento passar aquilo ali! Tô com uma argola! Com uma argola! Não tô correndo, não tá aparecendo nada Só vai aparecer o final da fase Aqui Olha Quer ver que daqui pra frente é o final Tá vendo? O Sonic Clássico é melhor que o Sonic Modern Até um outro dia Vai pra trás Agora que vai vir o sofrimento Agora que o filho chora e a mãe ri Ai ai Vou ter que cortar, né É, vou ter que cortar Gente, eu tive que cortar A casa do Sonic Clássico Não foi muito Porque tinha muito buraco E eu morri A música ainda continua Olha aí, ó Esse é o episódio 1 Ainda tem KKKKKK E é isso Fechou o jogo Legal, né? Não Não é legal Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Do meu sofrimento Então já deixe seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho das notificações E tchau 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 Tchau